Em menos de uma hora, a Solange vai perder esse filho. Não me convidaram, resta 10 mais pobres. Não, 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 peraí, Dona Leonora, Dona Leonora, peraí, peraí, Dona Leonora. Ei, ei, ei. Ei, peraí, ô galera, vai ficar aí sonhando, é? Não, vem dar uma mãozinha aqui, ajuda aqui. Vem pra cá, aí, ô galera. As coisas acabam se ajeitando, se a moça resolveu esperar. Eu sou certinho. Quem é a Serginha? Não me faça mais esperar pra abraçar ele. Calma, tá bem? Eu quero ver o meu pai, por favor. Eu quero ver o meu pai. Eu quero ver o meu pai, por favor. Eu quero ver o meu pai, por favor. Eu quero ver o meu pai, por favor. A noite vai ter lua cheia 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 A noite vai ter lua cheia